Você viu esses MCs debochados e você achou da hora, então sem deboche, deixa o like aqui com nós, já pra dar aquela força, você já fez isso no começo, mano, vocês, humildade total, muito obrigado, estamos tendo uma linha ascendente de inscritos, eu tô muito feliz com isso, vai nos ajudar a nossa meta de um milhão, então eu já vou acessando a nossa lista de salves aqui, que a gente prometeu que ia fazer a lista de salves, eu não sei se vocês estão sabendo que batata frita em inglês é potato chips, mas mesmo assim, como não tem nada a ver, mas pra rimar, o salve pro nordeste clips, muito obrigado aí, meu amigo, Seu nome é muito interessante, eu te dei um salve, mas eu quero que você fique, pra poder ver o salve das outras pessoas também, inclusive do Túlio Henrique, satisfação, meu mano, tamo junto até o final, dá o like pra não ser cruel, junto disso eu finalizo o salve pro Kaique e Gabriel, satisfação, satisfação, tamo junto, camarada, aqui é TH, diretamente do Rimas Elaboradas, até o próximo vídeo, tamo junto, muito obrigado Você falou do Delvale Tronculão, perda-se Delvale que o Neurochi te deixa chapadão? Na moral, não é mal, faça rima agora, porque eu quero manter a sessão, aí na moral, o Trey será melhor, você disse isso, mano, só que foi pior, sabe o porquê? Agora o Trey se tinha vídeo, o Trey será melhor, o Trey era mais de 20 Tá porrada, então pensa, mano, na moral, vem, leva como alcança, sabe o que quiser, na moral, vem e se jura, mas o que interessa não é pausa e se postura Na moral, eu sei que se manda bem, mas não tem, fala, viu, meu, pra sair aqui, assim, na rua, você não faz o preço do que eu tô pra fazer Na moral, gente, glória, mas todo mundo aqui também tá vendo, eu rimando com você, e também todo mundo aqui tá vendo, eu vindo aqui pra quê? Aí na moral, mano, você tem que pegar a visão, isso daqui é uma ideologia muito além de facção Não é pra ficar falando de a gente ou de nós, isso daqui é a rua, o hip-hop é o seu aponte Você é a voz, isso é um absurdo, e se você for o aponte do hip-hop, o hip-hop tá dito E esse negócio que eu vou falar aqui, na moral, pra você, o hip-hop, você vai ficar luto quando o tio ele morrer Se esses caras não gostam, eu vou rimar pra eles E mano, eu vou contagiar Você vai contagiar, mas você sabe que você é alandelão Como você vai rimar pra eles? Eu sou preto, não sei o que rola no camburão Sinceramente, eu vou te dizer Se eles me pedirem pra fazer um pistola Eu falo, vai trabalhar, vai se fuder Só que agora, mano, é batalha de frio Você falou que eu sou preto, eu sou branco Mas só que aqui é MC MC Mas eu não perco medo Chego no bagulho, eu sempre bem tranquilo Pra mostrar o meu desenvolvimento Logo tu quer da favela, quem quer os ideais? Logo tu que usa tuas cordas vocais Você é branco e eu sou preto Punição da polícia são iguais? Eu sou preto, não tem sua voz Você vê eu padecer numa cela Eu entendo essa porra, né? Só que aqui é também o meu veículo Mano, é igual sabotagem O branco e o preto unido que cala o ridículo Enquanto o preto unido Colo ridículo, isso é clubismo Tem vários que colam com o preto no gueto Só para falar que combate o racismo Se você não quer rimar com o Mike Só que felizmente nessa cai Sexta-feira, é sexta-feira 13 Hoje o Mike veio pra matar o Frank Sky Você sabe, essa aqui é a levada Eu até te chamei de Frank Sky Mas acho que é uma múmia Porque ele não faz nada Como que não é múmia, tá ligado Na meu paz, aqui de ti eu tenho dó Olha só, parceiro, corrente de ouro e prata Que eu subi para mim, na mente eu sou faraó Pumba, 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 para o saio da tumba Umba, 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 Umba É a versão do Rafa Moreira, só que com cachumba Na moral, você sabe se é escroto Mano, você é muito escroto Você tá com cachumba, só que eu vou deixar o seu olho roxo Ai, as suas ideias não é boa, por isso ninguém releva Quebra minha costela, o sorradão e nasceu a erva Só se for, meu irmão Peço atenção, você não arruma nada Que eu sou o dobro da informação Dobro de informação, tranquilo que é efêmero Eu te ganharia, pois o talento não é questão de gênero Isso você tem que ver se eu participar Então cuidado que a erva também tem a capacidade de esculachar Então você é contraditório E em mim se contraditório, eu mando pro velório Sua voz é de menininha, como assim? Então quer dizer que voz de menina é ruim? O céu já se ensina A questão é que a voz da menina é fina Isso que eu quis dizer, se você não entendeu Então se prepara e escuta, acho que não percebeu É, pode clama, não anima a plateia A voz dela é fina igual a estrutura da sua ideia Eu vi que a gente não faz o que vigora Você vai sair daqui assuviando igual a fora Eu nasço vivo porque eu não sou medroso Chama meu rap de fino, o fino é mais valioso Então eu vou falar que o rap é mais fino que é tirado do garimpo Mas você não é garimpo Você tá ligado, tipo que você? A peruca joga limpo Se é que você entende, então desdobre Meu verso é fino, é ouro Se não é grosso e deve ser só cobre Tudo bem, mas você é perdedor É cobre, representa o cor dos trabalhadores Quebrada, é melhor você manter sua essência Eu subi pra depois sumir, sou inteligente Porque eu fui tipo coruja, vou estar cinco anos à frente Vai entender o coruja, vai fazer o dia que é fácil Vê se não é o caldo do maluco no pedaço Ele é tipo coruja, eu não fico de molho Esse daqui senta no pau e ainda regala o olho Nunca vai arrumar nada Cê pega essa roupa e dá o velho da quebrada Eu não tô à toa Em lagoa de piroca, cê faz o cu de canoa Se liga, meu parceiro te amassando improvisado Demora no pique E mais de piroca, cê faz o cu de Titanic Vem lá, cê tá de fraude O seu cudim tá mais alargado do que boca de balde Ai, não tem nada de nada, não Que isso, esquizofrenia Tá ligado, cu de bacia Vai, boca truta Vai vendo que você não honra aqui nessa disputa Olha a sua dupla, quer fazer uma zorra Nego do Borel, daqui a pouco grita Me solta a porra Entrou pra bater sem pó Acabar com esse cara Eu faço virapó Eu sou eucalipto, não sou erva e dodó E cresço, dizimando tudo ao meu redor Entendeu? Esquece E tô preso a minha raiz Por isso que era floreste Cuidado com o que faz, porque tá na rinha E argumento na minha mente e cresce Como erva da linha, então cresce Vai, sabe que você tá perdido Fazendo um freestyle, detalhe que é iludido Mandou o ataque, é uma pena que foi repetido Pois o César pro fruto, ele é um fruto proibido O que você pode fazer? Inverismente, parceiro, você vai retranscender Entendeu? Você apanha e se acostuma É melhor ser quase nada Que não ser coisa nenhuma Suave, irmão, aqui eu faço rap Sempre que eu faço É sempre belo esses moleque Destroi todos ao redor Nessa tuba desse Eu sou diferente, aonde eu pronto Todo mundo cresce Tá ligado, mano? Chega o G esbancando Um trotão contra a meta E revanche Na moral, chama o Orochi Talvez o seu trio tenha alguma chance Porra! Cê tá ligado, meu mano? Não roga no grafite Pode ser desde o aumento Impotinamente Mano, nunca que você vai ter Um só na make-trick Você falou que ninguém te encara Só que você é animal Você copia o nome O nome é o nome Se for pra me encarar alguém Traz o original Porque na moral, meu mano Aê, aê, aê Você falou pra chamar o Orochi Pra nós ter chance de vencer Esse eu já bati Esse eu já bati Vamo ter o terceiro round em você Aê, aê, aê Cê tá falando muito Abaixa a bola Sem estresse Pior, você ganhou 50 E ninguém te conhece Tá ligado? Aí de usar o sem perigo Focou eles Então vem, tenta cumprir Você quer falar de hype? Eu respeito o seu Só que chegou a minha hora E eu tô fazendo o meu Você vem falar comigo Vem desmerecer A pessoa BMW é mais musta que você Na moral Eu mato a Xuxa Menemel E o cover do pica-pau Aê Sinceramente Desaponta Vermeiro, irmão Vai ficar só a sua conta Sabe que eu chego na base Eu vou esculachar o Mikezinho Irmão, eu rimo do começo ao fim Cê tá ligado, meu mano? Por isso que cê tá ligado Que eu vou no finim Então decora mais uns 10 anos Cê tenta ganhar de mim Cê tenta ganhar de mim Oi, irmão Tô rimando no sapatinho Cê tenta Eu vou decorar pro cover do Leozinho Aê No emenda O cara que sai daqui O seu lugar é na fazenda Fora de cover do Leozinho Cala a boca Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Você fala de cover do Leozinho Tá ligado? Cê só cai na sua boca Sabe que agora eu vou mandando a rima Meu mano, cê sabe que cê tá de seta O que que cê quer falar de mim? Mikezinho, você não é homem Cê só é favando Porque cê tem um grito de guerra com meu nome Valeu Ho, ho, ho Rima no vó, cê rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Pra ter que me aporte com a coisa, meu Hoje o expresso tá bem à noite É por teu funeral Valeu, é a juíza funeral É por isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado, que eu faço Esse rap bem bolado O expresso tá bem à noite Eu tô amizando Então não ganho o enterro Hoje o aqui é um show lotado Tem um lugar que é um show lotado Lotadão E vai ter um canto deitado Amassado e o bravo em cima do caixão É pequeno, irmão Boca de reggae, então E você é uma merda, o som O testão é a fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa aqui você não é o Ed É de caderno Se você é subidima do meu caixão Ai, sim, eu vou rapidinho pro inferno Vai te amassando Tô improvisando Fala nada com nada Isso eu penso Dá leão real, tu tá aí pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Você diz várias coisas Mas você tá ligado Se é uma parceira e você força Você fala como fosse Como fosse batalhando comigo Você termina como força Eu nunca quis saber de passatempo Porque eu tô dando bolacha e racismo E macaco dessa porra Não vai ser machigamento Você tá ligado 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 Vai te amassando Vai te amassando Você tá ligado Vai te amassando Vai te amassar Vai te amassar Meu nome é Lebron James Seu nome é Lebron James Vai é forte quando você tá com a folhinha Você é forte pra caralho O Kikongu Foda aqui a sua fraqueza Tu deu uma loirinha Que loirinha Eu faço a vida Eu vou ter sabe que pra mim Cê é cuzão Cê pode ter a fraqueza Que cê quiser Kikongu Entenda 0,9 não são Não, não Já fui fome ter um antes A loirinha Era minha fraqueza Hoje eu não sou um cara Aqui, tô casado Então minha pretinha Era minha fortaleza Minha fraqueza Continuou a pensar aqui na presa Nesse lugar que não é diversão O Kikongu Vai me sinta em proceder Mano, sabe que eu falo pra você Karine agora Vá gostando pra você Que nem engate Por favor, afasta E respeita meu espaço Porque eu não preciso saber Que você não tá usando Colgate Na moral, na moral, na moral Mano, sinceramente Na improvisação Cê viu que tá perdendo E tá apelona Que para a gatação Sinceramente truta Cê nunca tá esperto Pede na gatação E não enfrenta o papo reto Não importa se é gatação E enfrenta esse bang Porque aqui é gatação Conteúdo e também é sangue A loirinha Aqui não abacalha É vários sentidos Se não aguenta Não batalha Mas você não vai Até porque Conteúdo da vida É uma coisa que você nunca tem Então vai se fuder Mano, na moral Agora me deixou com raiva Conteúdo até eu tenho Aqui nesse proceder Só que não é suficiente Pra me engastar com você Mas eu vou te matar Aqui na aldeia da folha Eu vou te matar Aqui na aldeia da folha Por isso que agora mano Cê não entende que essa daqui Que é levada Você vem com a aldeia da folha Por isso só escreve suas decoradas Eu sou da aldeia da folha Por isso que seu pincel é zoado Eu sou da aldeia da folha Igual o Itachi Eu sou renegado Que é levada e bateu de pente Ei Na batalha que é É minha fã Eu sou um gigi ninja Renegado Que te mata com virga Ei Só que você não entende Por isso que agora Se sua reina é feia É que você não é renegado Eu sou um cara E sua mãe Porque é capitão de areia Cê não entendeu? O que é meu fato? Eu te mando um atleta de areia Eu sou uma pele que você pede Detua acima Que são os três Quer fazer logo a pipada Meu mano Na batalha não completa Só prazer Quer fazer um caixa de areia Mas porque não encaixa na base Por isso que você já mata, eu já te matou Aqui é o Manukin Logo porque você é o Gara, te mata na acelerada Porque eu já botei mantendo o pijame de Rock Lee É Rock Lee, se liberar a pião que eu cheguei É Rock Lee, pena que agora é o Levin que eu cheguei É que você não é Rock Lee, nem é o Kai Na batalha você só é o Ken Você me entendeu? Por isso que agora eu vou matar E agora eu tô matando, por isso que você não é aqui Acaba, acaba! Cara, eu não sou gay E eu tô no proceder Olha aqui, pro 15 aqui, fica na batalha Fala aqui, representa a língua de você Aé, te amo, de você é o poderor Melhor cortar a câmera por causa do juizado de menor Aé, pedindo defensor, se quiser Pedindo de pra caramba, só pra se bater É juizado de menor, mas deixa eu ficar fudo E hoje a criança veio, espantou o adulto Ai, querida, meu amor, é repressional Cê bateu de frente, mas hoje cê passa mal Não tem tamanho não, se liga, meu bem Porque você é criança do tamanho da metade Nasce também, então se liga Meu mano, na moral, é um perigo Fernanda, vai ficar de castigo Ai, realmente não tem o tamanho aqui Cê obtém, essencial é o talento E isso você não tem Ai, querida, só que o moleque manda bem Por isso que hoje você perdeu meu refém Tama é um fim, e né, eu deixo pra depois Então cê tá fudo, cê não tem nenhum dos dois Aê, te repete, ganho de você na flor do tamanho Ai, querida, é impudente É, o moleque, olha só, cê sabe que Agora o meu foco vai dar pior Agora é só, você não impede Eu não tenho a gente ganha, não imagina esse tipo esse Você não tem, vai ficar sem os que tem Sabe que aqui é desfizionista, é o trem Ai, na moral, eu tenho argumento Pequeno, não tem talento Porque eu tenho de dente, eu tenho de talento Aê, aê, aê Ele quer se garantir impudente nessa parada O que você tem de dente, cê vai tomar de porra Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê 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 O que você não usa pra acabar com esse retório Aê, cê tá ligado que aqui eu vou, hein Também tenho autoestima, mas não prendo, eu não entendo Aê 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 Salve aí, quebrada, muito boa noite Como é que você está? Ou boa tarde, bom dia, não sei que hora você tá vendo esse vídeo Caramba, tem vários MC que vai pra batalha de rima só pensando em dar uns amassos, né, velho Pô, velho, tô falando disso aí não, que isso, velho Respeito aí Cê é doido, mano, é outro tipo de amassos aí, não me entenda mal Hoje nós separamos vídeos pra você dos MCs que amassaram geral na batalha Sabe o que é amassar geral quando você bate muito na rima? É, meu amigo, eu já vivi uns dias assim Pô, por favor, ajuda nós aqui, mano Dá aquele like aqui, se inscreve no canal já pra ajudar antes de ver o vídeo já Pode ter alguma rima depois que você não gosta e aí você não vai querer dar like Sem muita enrolação, vamos dividir a nós que tá